Festa aqui no bairro da Jitirana, aqui em Carnaíba. Blog do Ivan Aldo Filho, fazendo a cobertura, com certeza. Mais uma grande festa aqui com a cantora Adriana Neves, que terminou seu show. Adriana, eu queria que você falasse da alegria e da satisfação de poder ter realizado este show para todos nós aqui na cidade de Carnaíba. Muito feliz com o convite do amigo Hilton, né, do prefeito, do governo do estado, da FUNDAP. Feliz porque é a primeira vez que eu cheguei aqui em Carnaíba e, lógico, prestigiando a festa de Santa Rita de Casa, que é muito linda. Agora você é conhecida como a Rainha da Sofrência, lá na sua terra, onde você reside. Agora ficou conhecida também como a Rainha do Forró, muito forró bom, você tocou aí pra gente. A gente deu uma atualizada, né, aproximando mês de junho, eventos abertos na rua. A gente deu uma atualizada no repertório, com forró, com piseiro, com arrasta-pé e, lógico, a Sofrência, que é o carro-chefe da gente. Adriana Neves, como vai que você descobriu esse dom aí? Você entrou na carreira pra cantar, como foi? Conta um pouco dessa história pra gente, rapidinho. Foi aos 12 anos de idade, em show de calouros, né? Eu venho da safra de show de calouros. Ah, que legal. E daí, então, fui entrando nas orquestras, Marajoara, Superoara, depois carreira solo até hoje. Já estou com 35 anos de carreira. Agora, conta pra gente aí, você fez um grande show pra todos nós. Qual é a música que não pode faltar em um show como este? A que não pode faltar, que eu cantei de Diana. Peço perdão mais uma vez. Muito bem. Se compliquei sua vida. Adoro cantar as músicas da Diana. Agora, conta pra gente como é que está a agenda da Adriana. Sempre fazendo shows, né? Sempre fazendo show. Terça-feira agora, a gente está fazendo o aniversário de Sertânia, 150 anos. Abrindo o show pra banda Limão com Mel. E já estamos fechando a agenda de junho com o show só de forró. Você ficou feliz por estar em Carneba a primeira vez. Terra do Poeta e Compostor Zé Dantas. Muito feliz. Sim, sim. A Terra de Zé Dantas. Quer que tenha um festival, é a festa de Zé Dantas, né? Então, assim, muito feliz mesmo. De coração. A sensação é de dever cumprido. Muito bem, Adriana. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns pelo show e sucesso. Muito obrigada, gratidão, gratidão.